Show! Chamar um cara aqui A gente se esbarra Por esse país afora É o legítimo representante Da música popular brasileira Como eu tava dizendo Um pouco antes Léo Magalhães vem aqui Não deixa o tempo acabar Com o nosso amor E o fato tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Quero ouvir vocês! Não tem Não tem Não tem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se enganar Então vem Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se enganar Quero ouvir Quero ouvir E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Quero ouvir Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Obrigado, João Este é do Deventos Quando eu disse que a gente se esbarra por aí Este cara É um dos maiores fenômenos Que a gente conhece também Dessa música popular brasileira E eu costumo dizer Que é música popular brasileira Eu costumo dizer que quem nasce em Goiás É sertanejo Não, é música popular brasileira Salva de palmas para a raça negra